Web Rádio Fraternidade Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Agora é o Arthur Valadares. Cadê o Arthur? Olá, amigos. Chegou rápido. Agradecemos também o grande apoio da Aliança Municipal Espírita de Tupaciguara e do Conselho Regional Espírita de Uberlândia. Além, é claro, como diz no início, agradecemos muito ao Rubens e a Divina, que montou toda essa estrutura de transmissão. Eu não sei se nossos companheiros próximos já chegaram, já estão no backstage, como diz aqui o nosso aplicativo. Ah, grande amigo! Grande Wagner! Prazer, é a primeira vez que nós nos falamos. E o Laurence, já nos encontramos algumas vezes, né, Laurence? Muito obrigado. Só que antes, eu queria falar alguma coisa. Sempre antes de a gente conversar, de fazer a apresentação, apesar de vocês não necessitarem de apresentação, eu gostaria de apresentar a obra. Diz que a obra vem antes do nome. Eu queria que o Rubens apresentasse o clipe aí do Fraternidade Sem Fronteiras, Rubens. Imagine o mundo todo se unindo. Sem fronteiras religiosas, geográficas, étnicas, sem fronteiras. Imagine a humanidade inteira vivendo em paz. Somos a Fraternidade Sem Fronteiras. Trabalhamos com o profundo desejo de semear no mundo uma mentalidade mais fraterna, conscientes de que a mudança que queremos começa dentro de cada um de nós. Atuamos no Brasil e em algumas das regiões mais miseráveis do mundo na África Subsaariana. Acreditamos que com um pouquinho de cada um, é possível vencer a fome e promover a paz. Estamos salvando vidas. Alimentando, ofertando água limpa, educando e criando modelos sustentáveis para comunidades de Moçambique e Madagascar. No Malawi e na fronteira com a Venezuela, acolhemos pessoas que deixaram seus países em busca de sobrevivência. E estamos criando novas oportunidades para refugiados de crises humanitárias e de guerras. Um novo lar e um caminho para o futuro de meninos vítimas do maior fenômeno de rua do mundo em Dakar, no Senegal. No Nordeste do Brasil, levamos esperança e vida nova para famílias do sertão. Um tratamento e amparo a crianças com doenças raras e suas famílias. Em Campo Grande, o apoio ao recomeço, baseado na laborterapia para quem quer vencer a dependência química. E a instrução musical, sensibilizando crianças e jovens da periferia. A vida de todos os projetos pulsa no coração dos padrinhos da causa. A doação amorosa garante a manutenção e continuidade do trabalho humanitário. O ideal de fraternidade ganha força com a união de voluntários no Brasil e no exterior. Entusiasmados pela alegria de servir, criam múltiplas iniciativas em prol da causa. Confeccionam vestidinhos, doam calçados e acolhem as crianças de amor. Criam capinhas delicadas para cadernos fraternos e escrevem páginas de afeto. Unem estudantes e envolvem a comunidade escolar e ajudam a construir uma educação sem fronteiras. Levam cursos, oficinas, capacitam jovens e incentivam a autoestima. Arrecadam remédios, equipamentos e despertam sorrisos. Em mobilizações emocionantes, viabilizam uma grande conquista. Levam água para a África. São quatro poços a 13 anos, senhoras e senhores! E a vida brota do solo, enriquecendo o campo, nutrindo o prato. Ai, não vai ter muito erguido! Em um movimento de amor contagiante, padrinhos visitam voluntariamente os projetos e conhecem de perto o mundo novo que estão ajudando a construir. Médicos, dentistas, educadores, profissionais voluntários de diversas áreas doam conhecimento e amor. Dia a dia, passo a passo, estamos formando uma grande corrente de fraternidade por um mundo melhor. Música MÍ Música Ah Somos milhares de corações nessa corrente Imagine quando formos milhões Sim, nós podemos mudar o mundo Fraternidade sem fronteiras Um pensamento, um sentimento em ação Somos a união de voluntários que desejam construir um mundo melhor Reconhecendo toda a humanidade como uma só família Estamos na África, estamos no Brasil E agora queremos levar a fraternidade mais longe Vamos ampliar o projeto Fraternidade na Rua Em parceria com a Clínica da Alma Um grande desafio social que pede a nossa união Uberlândia e Rio de Janeiro já se preparam para receber o projeto Veja como vai ser Vamos implantar o Centro de Referência para Pessoas em Situação de Rua Neste lugar vamos servir alimentação, proporcionar cuidados com a higiene, doar roupas e calçados, corte de cabelo, atendimento médico, odontológico e psicológico Faremos também o cadastro da pessoa em situação de rua Faremos também o cadastro da pessoa em situação de rua, o acolhimento fraterno e a triagem A Fraternidade sem fronteiras mobilizará a rede de voluntários para encontrar o doutor fraterno que o apoiará com um novo lar, profissionalização, trabalho e vida digna Se a pessoa for dependente química, será direcionada para tratamento Vamos implantar nas cidades uma Clínica da Alma a exemplo da que já existe em Campo Grande no Mato Grosso do Sul Do início ao fim do dia, todos têm ocupação O trabalho é baseado na laborterapia Aprendem um ofício e voltam a realizar tarefas simples É uma reeducação de hábitos e responsabilidades em ambiente de convivência familiar Todos recebem incentivo à vivência da espiritualidade Fé e afeto transformam vidas Acolher Transformar A Fraternidade chega às ruas do Rio de Janeiro e de Uberlândia com o sonho de expandir o acolhimento para mais cidades brasileiras Fraternidade na Rua Um projeto da Organização Humanitária Fraternidade Sem Fronteiras Muito bom Nós estamos recebendo aqui dois trabalhadores do Fraternidade Sem Fronteiras E o Wagner é o fundador desse projeto Nós convidamos aos companheiros que nos acompanham nos diversos canais que nos transmitem que acessem depois o site do fraternidade sem fronteira.org.br e vejam as diversas oportunidades que todos nós temos de ajudar este imenso trabalho Sejam bem-vindos, Wagner Sejam bem-vindos também, Laurence Muito obrigado Vocês me ouvem? Perfeito Eu queria agradecer o convite da Comissão Organizadora do Festu Wellington, Otávio, a você, Borginho e todos os envolvidos nesse projeto maravilhoso que é o Festu e esse ano está aqui firme e forte através dessas lindas palestras online Meu agradecimento Obrigado, Hernani a todos do Festu pelo carinho pela oportunidade da gente poder estar aqui e principalmente assistir vocês eu estou assistindo algumas algumas palestras, estou adorando Que bom Aliás, você viu que o Laurence me chamou de Borginho você me chamou de Hernani Eu atendo mais Borginho do que Hernani Ah, pronto Para te falar a verdade até mesmo meus pais me chamavam de apelido eu nunca vi uma coisa dessa mãe e pai chamar de apelido Bom, hoje agora o tema de vocês será o simples elimina todas as fronteiras para o bem e vocês terão até as 19 horas para ocupar e nos dar as suas mensagens Então até daqui a pouco Utilizem como puder Muito obrigado Obrigado Meu querido irmão Tudo bem? Excelente, meu amigo Laurence Uma honra poder falar com você você sabe que do carinho que a gente tem eu acho que isso já é uma é uma base até porque a gente vai estar falando eu acredito eu não sei a gente não combinou nada, né Laurence? Nada Nada Absolutamente nada e talvez esteja justamente na autenticidade esteja justamente na verdade do que é as coisas é que é que a força né disso, né? que a gente vai estar falando sobre essa simplicidade e a simplicidade tem muito a ver tem tudo a ver com a verdade, né? Bom, mas vou deixar você começar aí, Laurence Tá bom eu fui marcado muito profundamente por uma situação acho que eu já coloquei ela para algumas pessoas aqui no na família e também entre os amigos comento muito disso e acho que já comentei também com você em algumas palestras desse momento que a gente passou numa caravana em que estávamos juntos era um mês frio de julho lá na na região da província de Gaza Moçambique aquela parte que íamos ali para a região de Chicoalacoala e como a gente faz em toda a caravana depois dos trabalhos da caravana de saúde de atendimento de servir o almoço para as crianças da aldeia estávamos naquela ocasião na aldeia de Bobobo e à noite já recolhidos na aldeia de Ding onde era o nosso o nosso vamos dizer assim o nosso QG o quartel general de onde dali saímos todos os dias nos reuníamos à noite num dos alojamentos para fazer uma revisão para bater aquele papo gostoso para cada um dar a sua opinião expor os seus sentimentos as suas ideias e foi ali numa daquelas reuniões que eu presenciei acho que pela primeira vez e talvez única eu não me lembro de outra ocasião você emocionado ao narrar descrever um fato daquele dia de trabalho acho que você não vai não sei se você se lembra disso e você contou Wagner e eu acho que isso tem muito a ver com essa simplicidade do bem você contou que ao longo do trabalho na aldeia de Bobobo onde os médicos atendiam os dentistas faziam o trabalho da higiene dental e os responsáveis pela doação de roupas e calçados estavam ali trabalhando e doando e você narrou um momento em que você observava uma mãe recebendo o sapato o tênis que iria para o filho e você descreveu de forma emocionada chorando a alegria que você percebeu na mãe algo que talvez para muitos de nós envolvidos em projetos de assistência em movimentos de caridade o Festu é um movimento espírita o Espiritismo ele tem como a sua base prática a caridade mas nem sempre nós temos a maturidade para perceber coisas tão profundas que por exemplo ali foi você vendo a alegria genuína a alegria de um coração materno que não recebia apenas um tênis mas também a esperança uma das coisas que a gente percebeu naquele momento que você falava emocionado foi que a ação da Fraternidade Sem Fronteiras que ali talvez durasse alguns dias e pudesse ser algo pequeno dentro de toda uma trajetória de vida daquelas pessoas mas a gente percebeu que a alegria e a esperança ela é carreada pelo bem então eu queria que você falasse pra gente de como você vê esse lado mais simples do bem esse lado o que que representa essas ações na transformação daquele coração que muitas vezes está desesperançoso angustiado amargurado pela escassez pela dor pelo sofrimento e de repente há um há um movimento fala um pouco sobre isso pra gente ai Laura você está muito profundo Laura então Laura eu acho que o movimento a gente a gente vem aprendendo eu acredito sabe é um aprendizado a cada instante pode ser um aprendizado pode ser um aprendizado né se a gente tiver aberto a ele se a gente tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir então esse movimento ele é um movimento que a gente precisa estar refletindo muito né qual o objetivo de você estar fazendo algo o que que está no fundo qual que é o objetivo da vida é uma é uma reflexão muito muito maior do que você fazer as coisas por fazer né às vezes a gente está nesse movimento e é um movimento hoje está um movimento grande né da organização por exemplo da fraternidade sem fronteiras né e eu fico refletindo Laura sobre sobre o tamanho né porque o tamanho não é importante porque o movimento em si não é importante o que é importante é o que nós estamos fazendo justamente nas entrelinhas do que a gente está fazendo né primeiro qual é o o sentimento que te move de estar nessa aldeia por exemplo que você está na aldeia de bobobo fazendo um trabalho social um trabalho o que que te move o que que te move o que que movia o que que move aqueles 500 caravaneiros que vão por cada um tem um motivo né e conforme a tua maturidade também maturidade na vida né espiritual intelectual moral pra você poder perceber senão você acaba passando então o objetivo nosso ainda não é levar coisas não é o objetivo principal de toda essa vivência é a construção dessa espiritualidade é a vivência dessa fraternidade legítima simples e o que é essa fraternidade legítima se não a gente começar a enxergar uns aos outros como irmãos como família se o teu irmão se a tua mãe se o teu avô tua avó teu filho ficou feliz por algo você não vai sentir a felicidade junto com ele não é assim não é simples assim e quando você começa a transferir isso também para os outros e o outro também é tua família o outro também é teu pai é teu irmão é teu avô é claro que a gente não faz isso com uma grandeza uma profundidade da família universal mas o exercício disso o pouco que a gente faz já é algo muito grande nos dias atuais na nossa encarnação nessa vida esse exercício e a gente não vai fazer isso nessa talvez nessa encarnação mas vai ser o início dessa vivência real você está feliz pela felicidade do outro você ter esse olhar por que que ela ficou tão feliz poxa que bom eu fiquei feliz junto com ela então foi talvez tenha sido algo muito simples o que tem acontecido mas é esse simples que fez o bem esse que fez bem a ela fez bem para mim e fez bem para todo mundo olha só uma alegria verdadeira uma alegria genuína então a a Madre Tereza fala sobre isso né não importa o tanto que você faz mas o tanto de amor que você coloca naquilo que você faz acho que isso é algo que nos chama a atenção e é o que eu acredito que é o que espera o Cristo né Jesus espera que nós sejamos amorosos, é isso que se espera, não que se faça grandes obras, a obra em si é uma ferramenta, o trabalho social, humanitário, qualquer trabalho, é uma ferramenta para que você, para que nós possamos dar a nossa contribuição de simplicidade, né, esse caminho de humildade, simplicidade, ele é extraordinário, né, então eu acho que é mais ou menos nessa linha de e falando ainda mais sobre simplicidade, e falando sobre esse, eu tenho uma historinha que eu conto também, que fala sobre essa coisa de ficar feliz pela felicidade do outro, né, eu conto uma historinha e que aconteceu foi na Angola com uma amiga, né, assim como tem o Ubuntu na África, também tem na Angola e a nossa amiga que faz o trabalho humanitário e da Fraternidade Sem Fronteiras também, ela entrando numa das salas, dessas salas de aulas que a gente vê nessas aldeias que você comentou, que você entra, às vezes a criança está sentada no chão ou ou sentada num banco e muitas vezes a criança ela não tem um caderno, não tem um lápis, não tem uma borracha, eu não sei como conseguem estudar, então eles são heróicos, então existem os professores heróicos ali, né, naquele processo de educação. E essa minha amiga, então, ela pega e compra lápis e cadernos e foi levar para a escola, né, quando chegou na escola, começou a distribuir nas várias salas e quando chegou na última, e assim o que acontece nessas escolas é o seguinte, quando você tem um lápis como esse aqui, ó, ele pega esse lápis e corta em três pedacinhos, é assim que eles fazem, porque não tem, eles utilizam o máximo possível aquele lápis e ela comovida com aquilo, levou então muitos lápis, né, só que chegou na última sala faltou lápis de novo, né, e ela ficou o coração apertado, falou e agora? O que que eu faço, né, vou ter que cortar o lápis. Pegou novamente, pegou o lápis, partiu em três e foi distribuindo para as crianças da última sala. Mas teve uma criança que ergueu a mão, né, ela ergueu a mão e pediu, senhora, posso eu ter um lápis inteiro? Pronto, e aí naquele momento ela não sabia o que fazer, né, e agora ela olha para a professora e o coração, assim, ficou, né, despedaçado ali, imagina, eu tenho que negar um lápis para uma criança, né, mas ela ficou confusa, porque ela tinha entregue para a maioria um terço de lápis, então ela vira para a professora e, professor, o que eu faço? Ela, faça o que o seu coração mandar. Ah, meu coração manda que eu dei um lápis inteiro para essa criança. E assim foi, ela deu um lápis inteiro para a criança, né, e ali toda com medo, né, e agora o que vai acontecer? Mas ela deu, ela seguiu o seu coração, ela sentiu compaixão daquela criança e deu lápis feliz para a criança. No que essa criança pegou o lápis, ela se levanta e mostra para a sala toda o lápis que ela tinha ganhado. Quando foi que não todas as crianças levantaram e aplaudiram? Aplaudiram porque ela conseguiu o objetivo dela. As outras crianças vibraram, porque ela conseguiu, ela conseguiu e não, e não teve o pensamento que é porque ele conseguiu e eu não consegui, né? Não, ele conseguiu, então parabéns para ele, nós precisamos estar felizes, então é uma lição que vem da África, o nome disso também é Ubuntu, né, que tem várias, vários relatos, né, mas me veio agora essa essa historinha de tão simples, de um lápis e de uma, e de toda sala aplaudindo a criança porque ganhou um lápis inteiro. Então foi uma lição, né, que eu trago até hoje, de você poder olhar para as pessoas e vibrar por elas, porque elas conseguiam, você passou na universidade, você comprou um carro, a tua casa, não sei o que foi, mas você está feliz, então você pode ficar feliz pela felicidade do outro lápis. Esse é um exercício de humanidade que nós precisamos, que nós não somos, não fomos educados assim, a nossa sociedade não diz isso para a gente, que a gente tem que ficar feliz pela felicidade, e é tão simples, é tão genuíno, é tão, é tão verdadeiro, é tão forte, né, é tão sagrado, né, é tão evangélico, mas culturalmente nós não temos isso, então a gente precisa aprender aí, a gente falando aqui, eu lembro da simplicidade da criança africana, uma das regiões mais pobres do mundo, nos ensinando a simplicidade do bem, né. Você falando, eu já refleti e tentei construir dentro de mim algumas vezes, quais seriam essas bases para a compaixão? De onde surge, de onde vem, o que promove uma compaixão verdadeira, e não muitas vezes o que acontece com a gente, né, as armadilhas do ego, em que a gente se usa do bem, da prática, do bem, da caridade, como um alimento para a nossa própria validade, né, então, ao que eu sempre questionei muito, e fui perceber que essa humanidade que você cita, e a empatia de se colocar no lugar do outro, é fundamental. E aí a gente consegue entender, de uma forma mais simples, porque sentir alegria daquela criança que recebe o lápis, daquela pessoa que recebe a doação, o abraço, porque eu também gostaria de receber, se eu estivesse naquela situação, se eu vivesse aquela vida, e é um exercício simples. Eu acho que tem tudo a ver o tema desse Festu com a busca que todos nós temos, quando nos aventuramos na prática do amor, da caridade, de tornar isso mais simples e descomplicado, nos colocando no lugar do outro, fazer o bem ao próximo, como se fosse para nós mesmos, porque nós também precisamos do bem para nós, se não é diretamente o bem material, o bem que essas regiões todas que a fraternidade sem fronteiras atua, mas a gente precisa de amor, a gente precisa de acolhimento, a gente precisa de verdade, de sentimento das pessoas por nós, né? A gente está cansado de perceber que o que traz paz, o que traz uma plenitude para nós, é o bom relacionamento com as pessoas, é o convívio, e essa empatia nos ajuda muito. E quando você perguntou assim, né, o que que move um caravaneiro para fazer o que faz, o que que move esses voluntários da fraternidade da rua que estão agora se organizando? Hoje eu assisti aquele vídeo que você fez lá no Rio de Janeiro, mostrando aquele espaço de 900 metros quadrados, que vai ter uma parte de higiene pessoal e de acolhimento embaixo, o atendimento médico em cima, eu estava acompanhando tudo aquilo lá e vendo, puxa vida, como é grande esse espaço, como é bonito esse projeto. Nossa, Fraternidade Sem Fronteiras, a princípio, num olhar um tanto rápido, parece uma estrutura rica, uma estrutura poderosa, que decide fazer um projeto e vai lá e faz um projeto e cria uma clínica da alma aqui em Uberlândia e cria um centro de acolhimento do Rio de Janeiro em algumas semanas e meses. Mas o que que falta a gente perceber? Que esse movimento, o movimento do bem, ele é uma construção de muitos corações. e você foi colocando no vídeo, né? Que cada pedaço que foi possível, né? O tanto de voluntários que se juntaram, cada um doando um pouco, 50 reais e conseguimos aquele projeto, iniciar aquele projeto. A mesma coisa que em Uberlândia, Fraternidade da Rua, que vai pra rua, que montaram com muitas mãos um carrinho com um banheiro móvel, que vai à rua e a pessoa, o irmão em situação de rua, tem a oportunidade, depois de tantos dias na rua, de tomar um banho. E aí, às vezes, a gente se questiona, o que representa isso pra aquela pessoa? O que representa aquele tênis pra aquela mãe? E o Fernando aqui colocando pra gente, olha, uma pessoa tem uma noite de sono após um banho, após dias na sujeira, revirando lixo, consumindo álcool, ter oportunidade de ser acolhida numa clínica da alma, de encontrar um trabalho, de poder estudar, qual o valor disso? E isso se obtém como? Da simples doação de cada um, da simples entrega de cada um que vai doar algumas horas de sua semana. Algum período da sua vida. Então, tem tudo a ver com o que hoje a Fraternidade Sem Fronteiras é, esse movimento do voluntário, do simples, do cada um dá um pouquinho. E aí a gente vê um projeto tão grande, tão transformador e que, não precisava nem comentar isso, quem está envolvido no projeto e quem está envolvido em qualquer projeto de benevolência, o que não recebemos em troca. Fala pra gente, Wagner, o que que te tocou quando você decidiu trazer a fraternidade pra essa nova realidade, que já estava apoiando a Clínica da Alma, do pastor Milton, mas agora estamos aqui em Uberlândia começando um projeto tão lindo da Fraternidade da Rua e da Clínica da Alma e lá no Rio de Janeiro. Como que é isso tudo? Maurício, eu também fico refletindo também como que começam esses projetos, né? Talvez alguém que esteja nos assistindo possa, principalmente quem trabalha com planejamento, sabe? Quem trabalha com planejamento fica maluco quando começa a conversar com a gente, né? Não é que a gente não tenha um planejamento, planejamento existe, só que esse planejamento é um planejamento espiritual, né? E isso a gente vem aprendendo, claro, né? Ao longo do tempo. E aí eu vou dizendo pra quando a gente tá tá com um grupo que a nossa maior tarefa, fala-se, todos nós, seja de qualquer movimento humanitário, social, espiritual, o nosso maior compromisso é estar conectado, nossa maior missão é conectado com Deus. É o exercício honesto, sincero, de estar conectado com essa força maior espiritual que nos rege, né? Porque quando é da nossa mente, quando é do nosso, apenas do, do, da nossa, talvez vaidade, né? não prospera, né? Com, 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 com tanta força. Então, a gente precisa estar, eu acredito, conectado, tentar, o exercício, e é muito difícil isso, porque você fica, interessante, a gente fica muito tempo, né? Eu estava angustiado, né? Eu vou contar isso pra você, já que você perguntou, eu estava no Rio de Janeiro, e aí eu fazia umas caminhadas pela, pela manhã, porque tem uma, né, uma orla linda, Copacabana, e eu ia bem cedo, né? Eu com, com os probleminhas de gordura no fio, colesterol, essas coisas, né, Lápis? E aí eu cedo caminhando, naquele lugar lindo, e de repente eu olho, vou olhando pros lados, e começo a ficar triste, porque era uma imensidão de pessoas morando em situação de rua, que ia me angustiando, sabe? Ia me angustiando. Eu disse, mas gente, mas isso não pode, mas não, não, não pode eu estar tão, tão em paz, tão em paz, eu não consigo ficar em paz, né? Vendo uma situação dessa. Será que nós, enquanto sociedade, não podemos fazer alguma coisa? Vim as reflexões, na mente. Será que nós não podemos mobilizar? E aquilo foi crescendo no coração, eu decidi pra, pra caminhar, ficava triste, né, ficava angustiado. Isso passou algum tempo. E aí, coisa interessante, né, eu cheguei e conversei com, com, com os líderes da fraternidade, né, e falei, olha, não podíamos fazer, quem sabe, um trabalho desse, né, porque a situação de rua hoje, no Brasil, nos últimos oito anos, aumentou mais de 140%, né? Existem mais de 220 mil pessoas em situação de rua no Brasil todo. O que que vocês acham disso? Quando eu falei, o que que vocês acham disso? Unânime. Até teve as palavras assim, demorou, vai, né? É isso mesmo. O interessante, Laudice, quando nós decidimos montar esse trabalho, então, ali com o grupo, as ligações começaram do Brasil todo, inclusive de Uberlândia, né? Os voluntários de Uberlândia nos ligaram, ficou uma hora construindo uma, um pensamento, falando, né, filosoficamente, né, sobre a, aí no final, eu falei, mas o que que se pretende? Montar um trabalho pra pessoa em situação de rua? Eu comecei a rir, né? Eles não sabiam que nós já tínhamos definido isso, né? A gente já tinha sentido no coração, já tava todo mundo sentido, sentindo isso no coração, né? Eu começo a rir, eu olho pra cima, né, como muitas outras vezes aconteceu, dentro do movimento, e eu falo, eu entendi, senhor, estou entendendo. No outro dia, me liga uma pessoa também de Natal, a Raquel e uma outra, chorando, chorando, nós temos que fazer alguma coisa, a situação tá muito difícil, né? E isso foi se espalhando, né? Cuiabá, né, São Paulo, e nós entendemos o recado, né? Existe uma necessidade muito grande, e no coração das pessoas, agora, uma coisa, Laura, isso é importante, ainda que tenha um planejamento, isso precisa estar no nosso coração, né? Porque isso vai ser materializado no sentimento. É o sentimento que dá as bases, e essa é a tua pergunta, o sentimento é que nos dá as bases da construção da obra. É a força que manda, não é do pensamento, é do sentimento, é do coração, claro, aliado a tudo isso, é uma lógica, né, que é o pensamento, mas é o sentimento propulsor, isso é muito forte. Quando isso está na base do coração, e aí eu começo a ver que isso estava na base do coração, estava pronto, as pessoas estão sedentas nesse movimento, de fazer alguma coisa, porque estão vendo que o poder público não consegue, né, trabalhar mais fortemente nessa área. Então, alguma coisa precisa ser feita. E, então, nasce no coração de milhares, né, de pessoas, centenas, né, de pessoas no Brasil, e aí começam a surgir os núcleos, Uberlândia, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, são quatro núcleos que já está se movimentando para, e já se organizando, então, para fazer esse trabalho. Então, na minha percepção, nós precisamos colocar o nosso coração mesmo, né, e essa compaixão que você falou, né, e a lição do Cristo, né, com o samaritano, né, ele foi tocado de compaixão. Então, nós precisamos abrir os nossos corações, porque, às vezes, a gente fica muito preso ao intelectual, né, e a gente não se abre a essa força poderosa de empatia, essa força poderosa de compaixão, deixa, né, é como, como no mensagem do evangelho sobre piedade, nunca deixei de abafar, né, esse sentimento, o sentimento de piedade é um dos sentimentos que mais te aproxima dos anjos, diz no evangelho segundo o espiritismo. Olha só que coisa extraordinária, o sentimento de piedade é um sentimento que mais te aproxima dos anjos, por isso é poderoso. Então, a compaixão que gera o apoio ao caído, aquele que estava caído, né, aquele samaritano, foi um exemplo do Cristo. Então, não deixe de ter esse sentimento, né, a gente precisa olhar e assim, não se preocupa, não, ame, tenha o sentimento, não se preocupe, as coisas vão acontecer. Se verdadeiramente você estiver aberto a ajuda a quem quer que seja, seja sua família, seja, seja quem for, aonde for, se você realmente quer ajudar, é impossível que você não vai fazê-lo. Talvez não no tempo certo, o que você queira, talvez não da forma como você queira, mas a lei divina, Deus, a providência divina vai fazer com que de alguma forma você vai impactar e você vai contribuir com aquilo que você sentiu, com aquilo que está no teu coração, mas abra-se. E aí, o grande desafio, Laura, sempre vai ser a gente, né, porque Deus está com uma falange de anjos, arcanjos, quirubins, espíritos superiores, santos, né, e tudo mais, preparado, só esperando que a gente abra o coração, a mente, a possibilidade de sermos instrumentos, né, dessa bondade divina. Maravilha. Você falando dessa simplicidade, desse sentimento que foi a primeira coisa que nasceu, antes de qualquer estabelecimento, de qualquer terreno, de qualquer área, antes de qualquer veículo surgiu o sentimento, como se o alto nos preparasse para primeiro ter dentro de nós esse sentimento, e isso incomodou você. Você estava lá na orla linda, maravilhosa de Copacabana, fazendo uma caminhada matinal, mas não conseguia ser feliz ali naquele momento, vendo tantas pessoas ali em situação precária, sem dignidade. Hoje mesmo eu estava refletindo sobre a esmola, né, quantas vezes essas pessoas estão aí nos sinais de trânsito, estão aí nas calçadas, dormindo no sereno e pedindo esmola, sem a dignidade. Como que nós, enquanto sociedade, podemos conceber isso, se ali tem nós mesmos, né, enquanto humanidade, é um humano que está ali, é um de nós, é um da nossa família, né, e essas estruturas que contém todos esses corações, como a fraternidade sem fronteiras e tantas outras, que em Uberlândia tem a Casa Sanderjana do seu ditão também, que faz um trabalho maravilhoso nesse sentido, essa é a base. Eu via hoje o vídeo institucional, o acolhimento. É o primeiro passo. No bem, na caridade, o acolhimento é o primeiro passo. Receber aquele humano na condição de ter o irmão. Ele é você, mas do outro lado. É você que está recebendo você, humano, um filho de Deus, como você é. E eu acho interessante, você falou mais cedo aqui na nossa conversa da da Madre Tereza. E eu tenho um livro dela aqui, numa parte que ela vai tocar nesse aspecto da simplicidade. Olha a frase de Madre Tereza. Está no capítulo 12, o livro chama-se Santa Tereza de Calcutá, venha, seja minha luz. Ela diz o seguinte, Deus usa o que é nada para mostrar sua grandeza. Eu me maravilho com a sua imensa humildade e a minha pequenez, o meu nada. Acredito que é aqui que Jesus e eu nos encontramos. Ele é tudo para mim e eu a sua pequenina, tão incapaz, tão vazia, tão pequena. Nessa altura, Madre Tereza já tinha a sua congregação, já tinha os seus desafios e os seus projetos, mas ela vai avançando na direção do simples. À medida que o coração dela se aproxima de Deus, na medida que os laços que a une com Jesus vão se estreitando, ela vai se vendo cada vez menor, cada vez mais, como ela mesma disse, mais nada. E ela faz, escreve uma carta para o padre Michael, que é um padre que ela, tinha vários padres que ela escrevia carta e ela coloca assim, meu amor por Jesus continua crescendo de forma mais simples. E mais, creio eu, pessoal. Como nossos pobres, tento aceitar minha pobreza de ser pequena, indefesa, incapaz de um grande amor. Mas quero amar Jesus com o amor de Maria e ao pai com o amor de Jesus. olha a Madre Teresa, que é um dos ícones morais que norteiam o trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras, especialmente esse trabalho, a gente sabe disso. Olha como ela vai andando na sua evolução espiritual, ela vai se vendo cada vez menor e vai tornando cada vez mais simples o amor dela por Jesus. E a gente sente isso nesses movimentos todos que a gente encontra. Cada vez mais a gente se vê menor, porém mais ligado a Deus. que para muitos isso pode parecer um paradoxo. Poxa, mas eu estou me ligando a uma estrutura tão grande, o criador do universo que é Deus, mas eu estou me sentindo menor, pequeno. Na verdade, eu acho que a gente vai se sentindo, e eu mais pertencente a um movimento, né? Esse movimento do bem. Eu acho que eu vou encerrar a minha fala por aqui, nós temos sete minutos e gostaria que você encaminhasse suas palavras finais nesse nosso tema, a simplicidade do bem e essa e o movimento sem fronteiras. O Lauri, isso é muito lindo, né? A gente conversar é muito custoso, né, Lauri? Eu gosto muito de conversar com você. Eu estou lembrando aqui de várias situações, de várias histórias. Você citou Madre Tereza e já me veio em mente uma história que eu estava lá na Adzabeba, né, na Etiópia, e alguém me falou, eu estava visitando umas regiões e alguém me falou que existia um trabalho cuja fundadora tinha sido uma Tereza de Calcutá, né, em Adzabeba, na Etiópia. E eu falei, o quê? Ah, eu tenho que conhecer, né? Tenho que conhecer e fui, entrei, né, cheguei lá, abrir uma oportunidade, eu fui visitar e quando eu fui entrando, eu fui vendo um local lindo, muito simples, mas eu não via uma sujeira no chão, aqueles que estavam em situação um pouco melhor e ajudando aqueles que estavam sendo recebidos, em situação mais difícil, ajudando os enfermeiros, né? E era uma harmonia, era uma parte, umas 400 pessoas em vários blocos, eu fiquei entusiasmado com aquilo, falei, como que pode, né, ter uma harmonia assim? Eu falo, não tem aqui uma uma madre superior, alguém que eu possa conversar, eu queria conversar com um coordenador desse projeto e me levaram até essa pessoa. E a primeira coisa que eu cheguei e falei, olha, que foi fundado pelo Mado Tereza, né, foi, eu perguntei pra ela, tem alguma orientação de Mado Tereza, de Calcutá, direta, pra poder ter tanta harmonia aqui, né? E ela falou, tem, eu, uau, né, vai ter uma orientação de Mado Tereza e fiquei todo, né, todo cheio ali porque ia ter uma orientação direta no Mado Tereza. Ah, sim, tem sim, meu filho, pra que tudo isso esteja como está, existe uma orientação, sim. A primeira, eu falei qual? Ah, meu filho, que todos os dias, quando você acordar, a primeira coisa, vem e ore pra Deus, converse com Deus. Ah, que legal, né? Orar pra Deus. Essa é a orientação da Mado. Sim, meu filho. E a segunda? Ah, sim, a segunda, meu filho, é você. Sabe todas essas pessoas que estão aqui? Então, existem muitas irmãs trabalhando aqui, voluntariamente, né? Então, a segunda orientação da Mado Tereza de Calcutá, é que a gente tenha que amar e cuidar dos trabalhadores imediatos que estão contigo. E o uau, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Essa é a orientação de Mado Tereza, né? E eu querendo uma orientação, é, talvez diferenciada, né? É a maior orientação que nós temos no evangelho. É simples assim. Quando a gente, Laura, consegue acordar num dia, simples assim, acordar num dia, fazer tua oração, se conectar a Deus, a espiritualidade. Laura, se o nosso dia vai ser bom, vai ser bom, né? E se você tem, e se você tá trabalhando em grupo, se você tem um grupo e você participa, seja onde for, você tá trabalhando em grupo, tente cuidar deles, dessas pessoas, tenta ser amoroso, né? Tenta, faça isso com o grupo e você vai ver como vai ser, se todos não estarão do seu lado, se todos não estão colaborando com você em todo esse trabalho. Então, são são orientações simples que dá pra você implementar dentro da sua casa, no teu trabalho, na obra social, no trabalho no centro espírita, na igreja católica, no fraternidade sem fronteiras, porque é um, é simples e é profunda, né? E a gente continua, Laurice, tentando buscar coisas lá fora e não tá lá fora, já existe o conhecimento básico, já foi deixado pra nós. Nós temos um evangelho extraordinário, segundo o Espiritismo, por exemplo, que só vem nos reforçar tudo isso que a gente tá falando e reforçar esses dois mandamentos aí da orientação direta da amada Tereza, né? Que é os dois mandamentos. O que falta, eu fico refletindo sobre isso, sabe, Laurice? Esse é o ponto, a gente vai voltar, a gente vai por vários caminhos, mas a base de tudo vem nisso, né? Vem no amor a Deus e vem no amor ao semelhante, vem no amor ao próximo, né? Esse foi, aliás, foi o primeiro sonho que eu tive no, 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 quando eu tava fundando um trabalho social em Campo Grande, que era o Poço de Assistência Espírita Amizade, que quando eu vi que tava crescendo o trabalho, o trabalho tava ficando muito desafiador, muitas demandas, muitos pedidos, e eu, e as as pessoas vindo até a mim, perguntando, não, mas eu não quero coordenar nada, eu só quero distribuir sopa debaixo dessas duas árvores, né? Onde a gente iniciou o trabalho, e eu fiquei muito preocupado, porque eram muitas solicitações, e eu dormi naquela noite, e alguém caminhou por cima, num sonho, sabe? Por cima daquele trabalho, e mostrava todo aquele movimento, eu lembro como se fosse hoje. E aí, esse espírito disse pra mim, assim, no sonho, meu filho, desse jeito, uma coisa, nós te pedimos, que tenha afetividade pelas pessoas, e mantenha tua paz onde quer que você esteja. Simples assim. Então, as orientações que nos vêm, são simples, né? Falta é a gente, realmente, colocar isso profundamente, e colocar isso como uma causa na nossa vida. A orientação a gente já tem. Falta a gente colocar profundamente, e colocar em prática, e isso eu tenho ouvido nas palestras aí do Festu, né? A gente fala sobre várias coisas, mas acaba caindo no mesmo ponto, né? Mas que bom que a gente vai refortalecendo esse ideal de amor e de serviço ao próximo, de simplicidade. Uma honra ter falado contigo, uma alegria, tá? Porque você é meu irmão querido. Meu irmão, digo mesmo, pra mim foi um presente de Deus, essa oportunidade de estar junto com você, e vamos continuar junto a muita coisa. Deus quiser. nós que agradecemos vocês. Obrigado, Wagner, obrigado, Laurence. Muito obrigado. E esse tema de vocês de hoje não foi, foi a figuração, a consolidação do tema central nosso, da simplicidade do bem. Vocês dois nos mostraram o quão simples é fazer o bem. Muito obrigado. Se vocês quiserem usar da palavra agora? Só agradecer, Borginho. Agora sim, Borginho. É, só agradecer. Tá bom. Muito obrigado pelo carinho, tá? Pela acolhida e pela simplicidade do coração de vocês. Também agradeço, Borginho, desejo aí a vocês um ótimo trabalho aí, né? Na sequência do Festu. Um grande abraço. Muito obrigado, até uma próxima, e que poderemos nos abraçar, né? Muito obrigado. Valeu. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.